Olá, sejam todos bem-vindos à nossa conversa, à nossa apresentação, que vai trazer uma explicação sobre a área de conhecimento de ciências da natureza e suas tecnologias. Tudo bem com você, Elisabeth? Tudo bem, contigo, Maurem. Me apresentando, então, eu sou a professora Maurem, estou técnica pedagógica de biologia do Departamento de Desenvolvimento Curricular e sou uma das redatoras de biologia do Referencial Curricular para Ensino Médio. E aqui comigo eu tenho a honra de apresentar a... Olá, tudo bem com vocês? Como é que estão? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse vídeo explicativo a respeito do Referencial Curricular do Ensino Médio, especificamente com a área de ciências da natureza e suas tecnologias. Eu sou a professora Beth, ou a professora Elisabeth, enfim, tanto faz. Estou técnica pedagógica de química aqui na sede. E sou redatora de química no Referencial Curricular. Isso mesmo. Então, é uma honra estarmos aqui hoje, né, Beth? Trazendo um pouco essa explicação de como é que está organizado esse nosso documento, né? E a importância que os nossos pares, os nossos colegas professores lá de química, física e biologia têm nesse processo. Sim, vocês são de suma importância para nós. Lembrando sempre que esse documento é um documento que será utilizado nas escolas, né? Isso. E por vocês. Então, vamos lá? Vamos lá, vamos começar. Então, vamos lá. Então, como que a gente organizou essa apresentação hoje? Nesse vídeo, vocês vão conhecer um pouquinho a importância da consulta pública. Então, a gente vai falar, né, Beth, um pouquinho dessa questão da consulta e a organização do nosso Referencial Curricular do Estado do Paraná para o Ensino Médio. Que, basicamente, está dividido em três momentos, né, Beth? Quais são esses três momentos? Que nós temos um texto introdutório da área de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. Na sequência, virão os textos sobre os componentes curriculares, que são biologia, física e química e a avaliação. Como se dá a avaliação dentro da área do conhecimento. Isso, exatamente. Então, vamos lá, pessoa? Vamos lá. Consulta pública, Beth. Então, Beth. É importante a consulta pública? De suma importância. Então, aqui, vale a pena ressaltar, né, Mauri, que nós precisamos muito da cooperação de vocês. Eu entendo, todos nós aqui entendemos da forma responsável com que vocês conduzem, né, as suas aulas. Mas, vejam, a consulta pública desse documento, ela deve ser feita com muito cuidado, com muito critério, muito rigor. Por quê? Não é simplesmente você ler o documento e, na hora que você for preencher o Formes, você preencher de uma forma mais solta, mais leve. Não. Nós queremos que vocês façam uma leitura crítica. Responsável. Responsável. Analítica. E nos ajude a cada vez mais aperfeiçoar esse documento. Lembrando sempre que vocês é que irão utilizar esse documento em sala de aula. Exato. E, claro, nós, num momento em que, de repente, voltaremos para a sala, né, nós também, nós, enquanto redatoras, enfim, e técnicas... Porque somos professoras, né? Sim, somos professoras, afinal de contas. Estamos aqui apenas representando, né, parte dos nossos colegas. Dos nossos colegas. Mas é isso mesmo, Beth, é extremamente importante essa questão da responsabilidade e a gente precisa muito desse olhar analítico, crítico de vocês, para a gente poder deixar o documento o mais... Mais perfeitinho, mais redondinho. Redondinho possível, porque ele sirva de subsídio para que, lá nas escolas, a gente consiga construir o nosso... Então, agora, né, Beth, acho que é importante esse passo a passo, né, de como é que ocorre uma consulta pública. A gente sabe que alguns colegas, alguns professores já participaram em outros momentos. Sim, sim, sim. A gente já teve o referencial curricular para o ensino fundamental, anos finais, né, aqui, para os nossos professores, especificamente os professores de ciências, que muitas vezes trabalham, né, também com o ensino médio. E agora chegou a vez do ensino médio. Então, qual é esse passo a passo? O primeiro passo que a gente tem? Sim, e lembrando, só te interrompendo um pouquinho, lembrando também que nós já tivemos a consulta pública da Base Nacional. Sim, perfeito, com certeza. Então, vejam, com a mesma dedicação que vocês fizeram, essa análise, né, passam para esse referencial. Então, o passo a passo. Primeiro, acessar a consulta pública, que estará disponível, né, na página da Secretaria. Na sequência. Na sequência, nós temos. Preencher o formulário, né, com as questões que ali estarão... Sendo apresentadas. Exato. E o encaminhamento das respostas, certo? Que aí, lá, a sua resposta foi enviada, enfim, né. E aí, depois desse período do prazo, então, virão as contribuições para nós. Sim. E dentro das possibilidades, nós faremos as adequações, né. O atendimento a essas coisas. Porque a gente, né, enquanto Secretaria de Educação, a gente tem que pensar de uma forma bem abrangente a nível de Estado. Então, a gente tem várias especificidades e, de repente, a gente pode ter deixado alguma, né, de lado. E que agora é o momento da gente poder discutir e trabalhar essas questões, né, Beth? Exatamente. Então, vamos lá, Maury. Isso. Acho que é bem importante agora nós entendermos todo esse processo. Como que está organizado esse referencial? Quem é esse referencial curricular, né, Beth? Então, veja. Nós temos um documento chamado Base Nacional Comum Curricular. Esse documento, que é nacional, ele subsidia os Estados na elaboração deste referencial, que não é o currículo ainda. Então, a gente vai ter ali subsídios teóricos, metodológicos, né, para que o professor possa, junto com seus pares, nas suas realidades escolares, construir os seus projetos políticos pedagógicos, enfim. Então, só para a gente entender que o referencial, ele tem como base a nossa BNCC, né? Saiu a partir... Vejam, nós temos as competências, as dez competências gerais da base. Isso. E para cada área, né, de conhecimento, nós temos as competências específicas. Então, para nós, da Ciência da Natureza, são três, né? E acho que é bem importante também só lembrar, Beth, que essa última versão da base, ela foi homologada no ano de... Dezembro de 2018. Dezembro de 2018. Então, de lá para cá, a gente usando, utilizando desse documento, a gente foi trabalhando para fazer a escrita do nosso referencial, né? Então, vamos lá. Então, aqui, dentro da organização do documento, né? A formação geral básica, que é o que nós estamos chamando de FGB. Não só nós, né? Acho que é o país todo. Sim. Então, assim, primeiro ponto específico aqui que a gente precisa ter. Qual a intencionalidade desse referencial? Então, por que que ele existe? Por que que nós precisamos organizar esse referencial a partir da base nacional? Então, lembrando, como a Maureen já comentou, o referencial não é o nosso currículo. Não. Certo? Então, veja aqui. A intencionalidade desse documento será propor que cada área de conhecimento, no nosso caso, as Ciências da Natureza e suas tecnologias, elas irão se apropriar, né? Todos os três componentes irão se apropriar da aprendizagem significativa. E lembrando aqui, que é a aprendizagem significativa mesmo, não é simplesmente um termo, né? Exato. Aquilo que importa para o aluno, partindo sempre da vivência dele, da realidade desse estudante, né? Exato. E para tentar tornar o que é mais significativo, como que ele aprende e que isso se torne algo que ele leve para a vida, né? E acho que daí a gente tem alguns pilares, né, Beth, que a gente pode trazer para essa questão. Agora, a gente vai fazer especificamente para a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e esses pilares que a gente usa como base nada mais é do que o desenvolvimento do letramento científico, né? Baseado no eixo, né? Baseado no ensino por investigação. Cidadão e isso tudo articulado à contextualização, que é aquilo que você falou. É que o aluno consiga tomar decisões diante dos contextos em que ele está vivendo. Na sociedade, que ele se torna um cidadão crítico na sociedade, né? Crítico, reflexivo e participativo. Exatamente. E a gente tem o que daí, Beth? Fale para nós ali. E aí, nós temos ainda, em conjunto com tudo isso, o enfoque CTS, que não tem como deixarmos de fora. Da nossa área. Não tem como, né? Por conta da evolução científica. E o que que vem a ser o CTS? Só lembrando a todos os professores. Isso, bem importante. É o enfoque onde a gente trabalha a ciência, a tecnologia e a sociedade. E a gente pode até ir além do CTS, quando a gente traz a questão ambiental, né? Que é muito, eu trago para o lado da biologia um pouquinho, que é muito pertinente e tranquilo de se trabalhar quando a gente fala de educação ambiental. E que a gente está vendo que química e biologia, física também, a gente está conseguindo fazer uma articulação bem bacana, né, Beth? Eu penso, os três componentes, eles se conversam dentro do CTS e do CTS-A. A gente já vai descobrir por quê, né? O que que eles têm em comum. A gente vai dialogando aqui ao longo dessa web. E o que que a gente busca com esse ensino CTS, com essa aprendizagem significativa, Beth? Então, a gente busca uma fundamentação e, a partir disso, nós desenvolvemos o letramento científico, o ensino por investigação e, a partir desses pilares, nós temos o processo avaliativo. Perfeito. É uma avaliação que já traz uma linha um pouco diferente da que nós estamos acostumados a ter nos nossos documentos, mas a gente já vai chegar lá nessa abordagem. Porque, como a gente está conversando aqui, como a gente busca a área, busca se apropriar da aprendizagem significativa, não tem como deixar o processo avaliativo sem focar a aprendizagem significativa. E aí, a gente vai falar muito da questão da interdisciplinaridade também, né? Justificar por que que nós estamos aqui representando esta área de conhecimento, né, Beth? E por que que essa área, por que que três componentes curriculares coexistem nessa área, né? Sim. Vamos ver como é que está organizada a nossa FGB, como a gente vai chamar, né? Então, nós temos o texto de, um texto introdutório da área, os componentes curriculares e a avaliação. Perfeito. Então, a gente dividiu essa apresentação em três momentos. Então, nós vamos falar do texto introdutório, aí depois a gente vai falar um pouquinho dos componentes curriculares e, para finalizar, nós trazemos essa questão da avaliação, né, que, na realidade, quando vocês, sim, que, na realidade, quando vocês forem observar o documento, o documento está nessa sequência. Sim. Né? Sim. Então, nós temos lá, chegou na área de ciências da natureza e suas tecnologias, vocês virão, tem o texto de introdução da área, os componentes curriculares e a avaliação. E acho que é bem importante a gente destacar que, no momento da consulta pública, vocês terão acesso a toda essa estrutura que a Beth apresentou. Então, você vai ter o texto da área, os componentes curriculares e a avaliação. Então, o professor, ele pode participar dessa análise crítica, né, de todas essas frentes. Então, se ele escolhe, ah, eu sou professor de biologia, eu não quero ler o texto de química, por exemplo. Mas vocês vão ver que é muito importante essa leitura integral, porque há muita conversa entre eles, né, Beth? Sim, e também não se esqueçam que, num futuro próximo, os planejamentos deverão ser feitos com as três áreas, com os três componentes. Com os três componentes, né, interdisciplinar. Então, sempre vendo as possibilidades de se trabalhar os conteúdos escolares, para desenvolver as habilidades que a gente vai falar mais à frente, mas sempre no conjunto, porque nós temos a área do conhecimento. E a gente já faz, de certa forma, isso, né, Beth? Mas, claro, agora é uma perspectiva muito mais interdisciplinar. Então, vamos lá. Texto introdutório da área. Então, vamos lá. O texto introdutório do referencial curricular para a área de conhecimento, ciências da natureza e suas tecnologias, tem como objetivo trazer a vivência do estudante e integrá-la a ciência e a tecnologia, experimentada dentro e fora da sala de aula. Eu gostaria, Beth, agora, fale um pouquinho para nós essa questão da ciência e a tecnologia. Então, vejam, qual é... nós temos, assim, não tem como você separar a história da humanidade, os componentes curriculares, a ciência e as tecnologias. Por quê? Porque com o desenvolver, com a necessidade do ser humano ao longo da história, é que nós tivemos os avanços tecnológicos. Sim, exatamente. Um outro objetivo é estabelecer, entre os componentes e entre as relações sociais, né, uma ponte em que busca a tomada de decisão mais consciente. Então, vejam, a partir dos conteúdos escolares e científicos, né, que a gente trabalha em sala, é importante que o aluno consiga perceber a importância, a relação do mundo, da sociedade na qual ele está inserida e os conhecimentos que ele vê em sala de aula e fazer a interligação, estabelecer essa ponte. Então, ah, por que que eu tenho celular? Então, vamos ver lá, modelos atômicos, será que os modelos atômicos têm alguma importância nisso? Sim, sim. E assim por diante, tá? É ele ver sentido em tudo aquilo que ele está recebendo na escola, né, aquele conhecimento que ele está recebendo e ele compreender que aquilo tem sentido na vida dele. Então, para uma tomada de decisão, por exemplo, né, você trazer essas questões sócio-científicas, questões, muitas vezes, que a gente precisa da mediação ali do professor, de tomada de decisão mesmo, né, Beth? Sim. E aí, o que que a gente tem mais? Articular, né? Articulação, né? Das dimensões, formação humana integral à ciência, à cultura, ao trabalho e às tecnologias para todos os componentes curriculares desta área. Sim. Porque daí o que acontece? A formação, quando a gente fala na formação integral, é a formação não só de um, da especificidade de um componente. Isso. É a formação do todo, né? Então, eu tenho essa formação integral humana relacionada sempre, articulada à ciência, ao desenvolvimento da ciência, né? Que, sem o desenvolvimento da ciência, nós não teríamos várias facilidades que nós temos hoje, né? Exato. Então, facilidades que eu digo, assim, são as comodidades que nós temos. Se a gente fizer um comparativo na história da sociedade de hoje, a sociedade da década de 50, de 1950, nós temos diversos equipamentos e o desenvolvimento da ciência como um todo, né? Exatamente. E, por fim, ali nós temos no nosso texto introdutório também um objetivo que é proporcionar o direito de inserção dos educandos ao universo do lestramento científico e do ensino por investigação, para que possam participar, desculpem, ativa e inclusivamente na dinâmica da sociedade. Sim, porque vejam, né? O letramento científico, o que é o letramento científico? Não é simplesmente você dar um texto, um artigo para o aluno e querer que o seu aluno faça as suas considerações. É como se você fosse alfabetizá-lo, tá? Sim. Na linguagem científica. Sim. Lembrando sempre, né, que aqui nós temos química, física e bio, e são três linguagens diferentes, né? Exato, exatamente. Que se conversam. Então, como é que a gente busca esse letramento científico? É fazer com que o aluno compreenda a relação da ciência, de uma leitura crítica e das especificidades de cada componente. Para a tomada de decisões. Para as tomadas de decisões que eles têm. Então, vamos seguindo, né? Agora, no nosso texto introdutório, como que é essa estrutura? Do que ele é composto? Então, ele tem uma introdução, onde nós vamos trazer esses aspectos históricos da década de 50, 60, 70, onde nós tínhamos aquele ensino bem tecnicista, né? Voltado exclusivamente para o mercado de trabalho. Então, a gente faz um breve histórico sobre essa questão do avanço, né, que o ensino de ciências teve. E aí, nós temos três tópicos, né, Beth? Quais são eles? Então, o tópico um, que você trabalha, que é a área do conhecimento de ciências da natureza e suas tecnologias. O papel formativo do novo ensino médio. O segundo tópico, competências específicas da área, né? Ciências da natureza e suas tecnologias. Como direitos de aprendizagem para a formação integral. Então, veja, aqui nós discutimos os direitos do estudante. Exato. Né? Dessa aprendizagem, para que ele tenha uma formação integral. E, por último, porém, não menos importante, dentro do texto introdutório, nós temos a organização da área de conhecimento, ciências da natureza e suas tecnologias, a partir dos conceitos integradores. Ou seja, aqui a gente faz um breve relato sobre os componentes curriculares. Sim, exato. Como que eles estão organizados. Exatamente. A gente vai passar agora para vocês um pouquinho de cada item desse. Nós vamos abordar a introdução e os tópicos para a gente apresentar qual é a proposta, né? Desse item. Então, posso? Claro. Então, por exemplo, o texto de introdução. O que ele traz? Então, vocês vão pegar o documento e o que vocês irão visualizar, tá? Então, qual é a importância do avanço tecnológico e o ensino de ciências no Brasil? Nós nos detemos ao Brasil. Exato. As diferentes propostas curriculares nacionais para o ensino na área de conhecimento, ciências da natureza e tecnologias, né? Sim, e nesse tópico, quando vocês chegarem nesse ponto, vocês verão que nós fizemos um breve relato de todas as propostas, ou pelo menos das mais significativas, né? Isso. É, das propostas feitas pelo MEC, enfim, pelos órgãos competentes, das propostas curriculares nacionais para a área de conhecimento, ciências da natureza e suas tecnologias, né? E ainda, vocês encontrarão lá a importância da coexistência dos três componentes curriculares, né? Então, por que que em ciências da natureza e suas tecnologias, nós temos biologia, física e química? Então, o que que tem em comum entre esses três componentes? Entre elas, né? Então, aqui a gente fez um resumir para vocês, né? Os quais apresentam em comum a abordagem do contexto histórico, a compreensão da construção humana dos conhecimentos científicos, a relação entre o conhecimento científico e tecnológico, a vida social e produtiva e ainda, mesmo esses três componentes tendo esses objetos de estudo em comum, é importante respeitarmos cada especificidade, cada particularidade e cada totalidade desses componentes. Porque a gente tem, né, Beth, quando a gente fala em isso que você trouxe ali, a questão do que existe em comum entre os componentes. Então, a gente sabe que o mundo natural é o objeto de estudo da área de ciências da natureza, né? Então, quando a gente fala das especificidades, é porque lá em biologia, por exemplo, eu tenho possibilidades e estratégias de ensino que, de repente, não são as mesmas que a química e que é a física. Então, cada componente curricular tem especificidades e que aqui a gente vai trazer nesses documentos mais específicos. Nesse instante, o que a Amorin comentou é extremamente importante e cabe a vocês observarem o seguinte, nós estamos falando da área de conhecimento, ciências da empresa e suas tecnologias. porém, cabe aos professores dos três componentes sempre buscar as especificidades, trabalhar os conteúdos escolares e científicos relacionados a esses componentes. E vejam, será trabalhado, a proposta é que se trabalhe as mesmas estratégias, porém, respeitando cada um dos componentes. Sim. Quando a gente pega, nós já vamos chegar ali nesse ponto, mas quando a gente pega o documento da nossa área, ele basicamente tem três competências específicas baseadas nas dez competências gerais da base e essas três competências específicas, elas também estão organizadas em habilidades. Então, veja, a gente está falando agora de um referencial que vai trabalhar as competências e habilidades da área e como que os componentes curriculares fazem essa abordagem. Então, a gente vai ver, por exemplo, eu tenho habilidades que são muito características do componente Biologia e que, de repente, a Química já não consegue fazer esse trabalho, mas na totalidade da área, o estudante vai ter esse conhecimento. Então, aí que entra a questão da interdisciplinaridade. Sim, e aqui, só complementando o que a Maureen comentou, é interessante vocês observarem e desenvolverem as habilidades nos estudantes a ponto de que ele consiga perceber a coexistência desses três componentes dentro da área de conhecimento. Por que que eles estão ali? Exatamente. Se nós temos a proposta de um novo ensino médio, aonde eu tenho esse ensino pautado em áreas de conhecimento, dentro da nossa área de conhecimento. Sim. Qual é a relação entre esses três componentes? Então, o aluno tem que perceber, ah, isso aqui eu vi lá em Química, isso eu vi em Física, nossa, mas eu vi nas duas. De forma, com focos diferentes, né? E acho que é bem importante isso porque o aluno consegue daí visualizar essa integração que a gente tanto aqui está tratando, né? Mas vamos seguir, Beth. Essa é a interdisciplinaridade, né? O que mais que nós temos? Olha só, eu acho que essa imagem, ela nos traz justamente a relação que existe entre a nossa área, o nosso objeto de estudo comum e ali, ó, ligado Biologia, Física e Química, cada um com o seu objeto de estudo, mas sempre buscando essa integração. E lembrando sempre do que nós comentamos anteriormente ali, né? Existe uma razão para que, dentro dessa área de conhecimento, esses três componentes coexistam. E pautado sempre na legislação, né? Então, a gente tem, como já foi dito no início, a Base Nacional Curricular e a Diretriz Nacional Curricular também para Ensino Médio. Então, a gente está sempre pautado nesses documentos que nos fornecem os subsídios necessários, né? Que são extremamente importantes, né? Então, vamos lá. Primeiro tópico, Beth. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, o que diz? Então, você, veja, imagina o seguinte, você pegou o documento, você lê o texto introdutório, aí aparece o tópico 1. Como se fosse um capítulo, né? Dentro do texto. Isso, como se fosse dentro do texto, né? Que é o texto de introdução da área. Isso. A área de conhecimento de ciências da natureza e suas tecnologias e o papel formativo no novo Ensino Médio. O que vocês irão encontrar dentro desse tópico? Primeiramente, nós temos um breve relato histórico. Aqui, a gente faz uma complementação do que nós vimos no texto introdutório. Isso. Então, aqui a gente vai ter um breve histórico sobre o ensino de ciências no Brasil nos últimos 30 anos, tá? Isso. Então, como que foi o desenvolvimento? Como que surgiu a disciplina, né? Porque ali vocês vão ver que ainda se falava em disciplina, né? Sim, e como que era o ensino mesmo, né? Sim, sim, sim. O ensino de ciências. Veja, e vocês verão ali que nem sempre, quando se fala em ensino de ciências, num primeiro momento, eles não separaram nos três componentes, né? Então, isso foi com o caminhar, com o andar e as necessidades do ensino no Brasil. Ali, acho bem importante agora esse tópico da legislação vigente e a orientação para organizar o currículo em áreas do conhecimento. Então, qual que é essa legislação vigente? O ensino médio, o que que o ensino médio é? Um complemento do ensino fundamental. Então, veja, o aluno já teve os conhecimentos lá no ensino fundamental e agora a etapa de ensino vem a complementar. De que forma que o aprendizado do componente curricular ciências no ensino fundamental, que é área e componente, né? De que forma que esses conhecimentos podem ser o quê? Aprofundados e complementados agora no ensino médio, né, Beth? E aí, vejam, o que o estudante viu ao longo de quatro anos no ensino fundamental, ele tem que ter desenvolvido habilidades que subsidiem, que dê subsídio a ele, para ele caminhar dentro do componente de biologia, do componente de física e do componente de química. Tanto que lá no ensino fundamental a gente tem as unidades curriculares, unidades temáticas e que aqui nós também temos algo muito próximo quando a gente for tratar do tópico 3, lá dos conceitos integradores, que é justamente você trazer essa questão. E no momento em que nós construímos o referencial do médio, nós olhamos... Nós nos baseamos, obviamente, porque não são etapas de ensino que tem um começo e um fim. Não, o estudante é o mesmo que sai do nono ano, vai chegar na primeira série do ensino médio, ele precisa ver relação entre as etapas de ensino, né, Beth? É, não é aquela coisa assim, fechou a caixinha do ensino fundamental, abre a caixinha do médio. Não, é sequencial. Exatamente. E isso é o que traz ali o item 3, que é a questão da formação integral do estudante, né? Então, veja, aqui a gente se baseou, a gente focou mais o ensino médio, porque é o nosso foco, né? Isso, exatamente. Mas, veja, quando a gente fala em formação integral do estudante, nós estamos falando desde que ele entrou na escola, né? Então, ele vê quais são os conhecimentos, quais são os suportes que ele teve ao longo da aprendizagem para ele chegar e fechar o ensino médio de uma forma integral. Exatamente. Então, assim, a gente tem toda essa questão da integralidade entre as áreas ali e a formação do todo do estudante. E acho que só para a gente finalizar esse slide, né, essa parte, quando a gente fala de área do conhecimento, de acordo com a diretriz curricular nacional para o ensino médio, o que significa a área de conhecimento para nós? Nada mais são do que unidades epistemológicas, né? Acho que é bem importante a gente trazer esse conceito também. É o conhecimento epistemológico ao longo do desenvolvimento do estudante. Então, vamos lá. Tópico 2, Beto. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? É competências específicas da área. Então, nós já conversamos, são três, né? E vocês já sabem, evidentemente, são três competências específicas da área de ciência da natureza e suas tecnologias. E vejam, aqui a gente traz essas competências como direito de aprendizagem. Isso é muito importante. É direito do estudante se apropriar dessas competências ao longo da sua educação formal, né? Da sua educação, da sua formação integral, na realidade, né? Então, aqui a gente vai trazer um pouco a definição do que são competências, né? Um consenso entre os documentos orientadores, do ensino por competentes, porque agora a gente tem uma nova perspectiva, né? Do porquê ensinar. Porquê. E como, né? Acho que porquê e como também. As competências, como já falamos, específicas da nossa área, que são três. E também, para garantir os direitos aos estudantes, que é preciso refletir sobre as necessidades e os interesses deles. Fatos esses que se tornam essenciais para o desenvolvimento da ação pedagógica. Então, é você partir do que o estudante está vivenciando e do que faz sentido para a vida dele, né? Então, se nós formos trazer exemplos aqui, temos vários. É que agora a gente vai apenas apresentar para vocês, né? Não é o objetivo focarmos nessa... Sim, e lembrando sempre que a apropriação dessas competências específicas, dos conteúdos escolares, dos conteúdos científicos, do letramento, é direito do estudante. Exato. E está na Constituição, está na LDB. Então, é direito de aprendizagem do estudante, né? Sim, perfeito. E aí, o que mais que a gente tem aqui? Além do direito, é direito deles, na área de ciência da natureza e suas tecnologias, terem acesso ao ensino que permita reconhecer as potencialidades e limitações dessa área. Então, o que acontece aqui? Quando a gente fala em potencialidades, identificar o processo evolutivo, né? Do porquê da existência dessa área de conhecimento e quais são as limitações para essa área. Então, será que eu posso fazer com que a área de ciência da natureza e suas tecnologias converse com todas as outras áreas? Exato. Sem forçar, né? Vocês verão que, com certeza, é viável fazer com outros componentes, né? Acho que é bem importante isso que você falou. Mas nem sempre, né? Sim, de nós irmos além. A gente está aqui falando em nome da área de ciência da natureza, mas a gente sempre pensando que, quando possível, a gente faz essa relação com as outras áreas também. E acho que ali tem duas palavras-chave, né, Beth? Essa questão dos direitos dos estudantes, que é você trabalhar tanto os efeitos positivos quanto os efeitos negativos desse desenvolvimento científico, tecnológico, né? E as consequências socioambientais. Então, eu estou envolvendo toda a questão ambiental, social, cultural, né? Para que o estudante consiga tomar decisões e a gente bate nessa tecla, né? A formação integral dos sujeitos, né? Dos cidadãos. E ainda aqui, quando a gente fala em, como a Mauri bem comentou, as questões socioambientais não é só socioambientais. Não. A gente já conversou aqui. É sociocientífico, é sociocultural. É éticas. A gente segue a questão da ética, da moral, dos valores universais. Exato. Então, isso é de suma importante, para que ele consiga ser um cidadão inteiro. E agora, nós chegamos no tópico número 3, né? Do nosso texto introdutório, que traz a organização da área do conhecimento, ciências da natureza e suas tecnologias, a partir desses conceitos integradores, onde a gente vai trazer um pouquinho a biologia, a física, a química e de que maneira que esses componentes se conversam, né? Este tópico aqui, ele é bem interessante. Não que os demais não sejam, tá? Não é essa a questão. Mas veja, quando a gente fala dos conceitos integradores, é preciso a gente se apropriar, tomar posse mesmo dos conteúdos específicos, essenciais, escolares e científicos de cada um dos componentes. Sim. Então, eu tenho a área, eu vou trabalhar a integração da área. Mas eu vou trabalhar a química, a bio, a física e como é que esses três componentes se conversam, né? Então, isso aqui é bastante... Esse tópico é bastante importante, porque a gente vai ter essa questão dos conceitos que integram os três componentes vinculados, né? E acho que é importante trazer aqui como que isso vai acontecer, né? Assim, de uma forma bem prática. Então, imaginem vocês, a gente tem as três competências da área, né? Que é o nosso start, ali o nosso ponto de partida. Nosso CERN. E a partir dessas três grandes competências, nós temos o quê? As habilidades específicas da área. Que se conversam, obviamente, né? E que dentro de cada habilidade, é que nós temos os conteúdos curriculares de cada componente. Então, é bastante importante que vocês compreendam o seguinte. Eu vou desenvolver habilidades e competências, tá? Os alunos precisam desse desenvolvimento. Mas será sempre a partir dos conteúdos essenciais, dos conteúdos escolares, dos conteúdos científicos, que envolvem os três componentes dessa área. Exatamente. Acho que é bem importante a gente entender essa relação, né? Por que que quando você olhar para o documento lá, no nosso tópico número dois, que é onde a gente traz essa organização, em quadros, em tabelas mesmo, né? Nós temos as competências, nós temos as habilidades, que vocês consigam visualizar. Puxa, aqui eu tenho dentro dessa habilidade, a química, a física e a biologia. Mas aqui eu já não tenho a biologia. Por quê? Porque quando a gente vê a habilidade, ela não traz elementos e conteúdos, né? Para a gente trabalhar especificamente ela. Porém, a química e a física... Podem trazer. Podem trazer. E o estudante, que é quem a gente está ali pensando, vai receber esse conhecimento, né? Então, aqui, é bastante importante, assim. Então, o que nós falamos aqui rapidamente é o que nós colocamos escrito, de forma, na apresentação aqui para vocês, tá? Então, aqui, sempre buscando a questão do letramento científico e trazendo, a partir desse letramento científico, do ensino por investigação, o aluno consiga se tornar um cidadão crítico, reflexivo, participativo, colaborador, que desenvolva valores universais, que saibam essa questão. E quando a gente fala em valores universais, envolve ética, envolve cidadania, envolve todo o tempo, tá certo? Isso. Que se resume, basicamente, em quais conceitos integradores? A gente tem a questão da matéria e da energia, que nós já vimos lá no ensino fundamental, vida, terra e cosmos, né? Que são os nossos principais. Então, vamos lá, Beth. Agora, a gente entra nos componentes, de uma forma, assim, bem sucinta, né? Então, vejam. Quando vocês pegarem o texto dos componentes, o que vocês verão? Então, os componentes curriculares são biofísica e química. A organização desse texto está com uma introdução. Um breve histórico ali do componente. A apresentação, né? De cada componente. E agora, aqui, vocês verão três textos, né? Sim. Os fundamentos teóricos e metodológicos desses componentes. Então, traz o quê? A possibilidade de desenvolver as competências específicas da área dentro das unidades temáticas, que foi o que a gente comentou no começo, né? Isso. Então, aqui, verifiquem, olhem com bastante cuidado, os conteúdos que nós fizemos, que nós colocamos como proposta, tá? Em cada uma das unidades temáticas. E a relação que existe, né? Ali, vocês vão encontrar nessas unidades, a relação existente entre os objetos de aprendizagem e as habilidades que a gente pretende desenvolver com os nossos estudantes. Sempre a partir do conteúdo. Sim. Não se esqueça. E, por fim, os encaminhamentos metodológicos, né? As possibilidades de encaminhamentos metodológicos para o componente. É essa estrutura que vocês verão, tá? E, quando a gente fala na avaliação, veja, nós iniciamos, né, falando da aprendizagem significativa. Isso. Então, quando a gente fala em aprendizagem, essa aprendizagem, da avaliação, perdão, essa avaliação tem que ser pautada na aprendizagem significativa. Sempre, tá? Então, o que acontece aqui? Vocês verão que os documentos, né, e a literatura, dentro desses documentos, a gente tem a BNCC. Então, é consenso, o ensino por competências, o desenvolvimento de habilidades, mas sempre a partir dos conteúdos de cada um dos componentes, tá? Isso. Ensinar por competência, o que seria? É ter, antes de tudo, uma relação intrínseca com o conteúdo apresentado em sala de aula, objetivando o desenvolvimento nos estudantes de habilidades, a partir do currículo previamente proposto pela escola e, consequentemente, as competências ameijadas. E, por fim... Então, aqui a gente entra na avaliação no nível de competências. Isso. Tá? Que não é uma tarefa simples. É complexo. Isso vai levar um bom tempo para a gente se acostumar a isso. Então, essa avaliação por competência, ela provoca uma análise das situações-problemas, partindo sempre dos contextos reais, que são as vivências, e o aperfeiçoamento das habilidades, sempre vinculadas às competências e aos conteúdos de cada um desses componentes. Perfeito. Considerações finais. Então, já estamos chegando no finalzinho da nossa apresentação. Nas ciências da natureza, é necessário que o docente conheça e organize essas habilidades a serem desenvolvidas, partindo, como a Beth já falou, eu também, da seleção dos conteúdos curriculares essenciais, vinculados sempre a encaminhamentos metodológicos. E ainda, para as ciências da natureza e suas tecnologias, é possível sempre a utilização de encaminhamentos metodológicos, que vão envolver tais como... Diversos, né? Mapas conceituais, resolução de situações-problemas, o ensino por investigação, essa questão da contextualização, a interdisciplinaridade entre os componentes, a abordagem pelo enfoque CTS, essa questão de trazer a história da ciência para a realidade do aluno. Os três momentos pedagógicos, né? Os três momentos pedagógicos do Delisoicovi, do Angotti, enfim. Sempre buscando o quê? Tornar esses conhecimentos científicos significativos para o nosso estudante, e não isolados, né? Em caixinhas, como a gente falou. Além, é claro, de incorporá-los aos conhecimentos escolares e aos conhecimentos prévios que o estudante traz, né? É, e quando a gente fala nos conhecimentos prévios, é o conhecimento que ele traz lá do ensino fundamental. Isso, também, da sua vivência, né? Da sua vivência e do ensino fundamental. Puxa, aqui as referências, né? Que nós utilizamos para trazer essa apresentação para vocês. Então, nós temos ali as diretrizes curriculares, gerais para o ensino médio também, a própria BNCC. E quando a gente fala de avaliação, como aprender a ensinar por competências, né? Então, a gente trouxe como referência. E quando a gente fala de avaliação, Obrigado.